Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? I wanna turn the whole thing upside down I'll find the things they say just can't be found I'll share this love I'll find with everyone We'll sing and dance to Mother Nature's song This world keeps spinning and there's no time to waste Will it all keep spinning, spinning, round and round and upside down Who's to say what's impossible and can't be found I don't want this feeling to go away I'm not finished, I just... Please don't go away I don't want this feeling to go away So, if you want to please don't go away Fine, we'll find everything I've got to first Please don't go away I don't want this feeling to go away Did I get up? Is this how it's going to be? So, you can have love with me Big head Big head So, that would be, uh... Hey, what do the kids call these things? Oh, yes, that's right, magic It's a good question I don't want this to go away I don't want this to go away I was sitting waiting, wishing you believe I don't want this to go away Please, just sit and وت bring one And then, it just feels the fear Ah, you know? ưngeline? If whoa, almost, yeah I drop the stars ès have all day Which is this, I don't want this to go away What do they eat I drop the stars What about what the... The mood This way I have nonai Try I don't want this to go away Oh no, sorry But I don't want this to go away What very good What going on Is this做 E olha que ele vai me dar! Cara, cadê, cadê? Já é o cara do que ele vai eu? E olha que ele vai me dar um relato assim, mano? Play in the fire, so I'm a sea What is by the twist I've had no escape Keep building it up, shooting me down I'm already down, just wait a minute Just sitting waiting Peraí, onde a gente tá? Escureiro, velho, velho Que perigo, hein? O que é isso? É, passa aqui pra ele. Must I always be playing, playing you're fool? No, I can always be waiting, waiting on you. I can always be playing, playing you're fool. I can always be playing, playing you're fool. 10 kilos, 10 kilos. Ok, sem comens. Come on. Salam a Deus. 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 Salam a Glor destin. алиçuda. post it. for, 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 for... I... It wasn't hard to... You gave him flowers... I guess that I was afraid that if I won't win I'd like that my train would be back soon I was crazy about you then and out I'm the craziest thing of all Over ten years have gone leaving Você ainda tem que enxergar a mão Vamos ver a câmera de 18 agora com o Pag Dá uma câmera de 18 agora Você se lembra quando a primeira vez entrou? Já aconteceu Já aconteceu Já aconteceu Entrou o baile famoso Já aconteceu E o medo dela de cair E o medo dela de cair A outra 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 Olha, a Juni é mó pé de barro, mano. É a casa do China, mano. Não, é a casa do China. Não, viu o René ali fora. Se você queria fazer, eu tô vendo. Pô, tá bom. Pestina, mano, é na hora. Vem com roupa, eu tô fazendo elogia. Você anda aqui, parece que você tá no asfalto. Tem pedra, mano. Pelo amor de Deus. Pô, e eu não ando com pedra de pedra. É, eu sou. Vou mostrar Isninha, parece que não tinha normas, e eu sou para quem foi nascido de quadragão. O Pacifica conductor é e de barriga de pedra. Para quem morra maior nada de pedra. Gaia,äh girl foster minha vó levante de palastro. Vem vou. Té medo. O que é que é minha papai do Brasil, se tiver alguma coisa, tá lindo? Eu não consigo aqui. Eu acho que tá batendo, né? Eu acho que tá batendo, né?